Oi, oi docinhos, tudo bom? Antes de começar esse vídeo, já deixe seu like doce, seu comentário fofo e deixe sua inscrição aqui no nosso canal pra gente sempre tá podendo trazer vários vídeos de conteúdos variados aqui pra vocês, ok? Hoje eu vim contar 10 fatos sobre mim, mas só que essa daqui é a parte 2, então se vocês aí querem ver a parte 1, pessoal, que eu conto várias outras coisas muito legais também, é só vocês clicarem no primeiro link da descrição e o primeiro link do primeiro comentário fixado, que também vai tá lá, tá bom, pessoal? Então você pode ir na descrição ou no primeiro comentário. Então é isso, chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, pessoal, ignorem aqui se vocês estiverem ouvindo um ronrono aí, sei lá, algum barulho, é o meu gatinho que tá deitado aqui do meu lado, eu tô fazendo carinho nele enquanto eu gravo o vídeo, tá bom? Então, por favor, ignorem se vocês escutarem. Bonitinho, meu gatinho. Mas enfim, pessoal, o primeiro fato sobre mim é que os meus jogos favoritos do Roblox, por enquanto, pelo menos por enquanto, é Marretão, ou seja, Flitter Facility e Tower of Hell, tá bom, pessoal? Esses são os meus favoritos até agora e Marretão é o meu favorito desde 2018, nunca deixou de ser, pessoal. Marretão realmente é um jogo que eu gosto muito. Podem ver que no canal todas as gameplays praticamente são de Marretão, só que logo eu vou trazer Pig, Tower of Hell, que eu ainda não gravei, e etc. pra vocês, tá bom? Então, este é o primeiro fato sobre mim. Bom, pessoal, o segundo fato sobre mim é que eu sou loira, né? Como vocês podem ver, a minha bonequinha, ela é loira. Eu decidi deixar ela loira, por quê, pessoal? Porque como eu sou loira, eu decidi deixar igual eu. Eu não sou loira assim tão loira, eu sou um loiro mais escuro. Mas enfim, né, pessoal, não deixo de ser loira. E claro, né, pessoal, o terceiro fato sobre mim é que eu tenho 1,60m. Sim, pessoal, eu tenho 1,60m, atualmente eu tenho 13 anos, não sei, gente, onde eu vou parar. Eu não quero ser tão grande não, pessoal, mas enfim, né? E bom, pessoal, o quarto fato sobre mim é que eu não gosto daqueles jogos do Roblox, tipo Adopt Me, Brookhaven. Não, eu só vou lá mesmo quando eu vou fazer alguns desafios e etc. Mas eu não jogo e eu não gosto, pessoal, desse tipo de jogo. Eu gosto de parkour, jogo de adrenalina, não esse tipo de jogo eu não gosto, tá? E o quinto fato sobre mim, pessoal, é que eu tenho bruxismo. Ai, Júlia, você é bruxa? Eu não tô entendendo. Calma, pessoal, o nome não tem nada a ver. Bruxismo é quando você dorme e você fica esfregando um dente no outro sem parar toda vez que você dorme. E isso estraga os dentes, pessoal. Por isso, quem tem bruxismo tem que ter uma prótese pra dormir. E bom, pessoal, o sexto fato sobre mim é que eu nunca quebrei o braço e eu raramente fico doente, pessoal. Eu praticamente nunca vou pro hospital. Acho que já faz uns dois anos que eu não vou pro hospital, não sei, pessoal. Eu não vou mesmo. Isso é muito bom porque eu realmente nunca praticamente vou pro hospital. É muito difícil pegar uma gripe, alguma coisa assim. Eu sou muito forte em questão de saúde. E bom, pessoal, o oitavo fato sobre mim é que eu não tomo leite. Tipo assim, eu não gosto de leite e eu geralmente não tomo café da manhã. Tipo, eu não gosto de pão com manteiga e leite. Depende muito da ocasião. Eu não tomo mesmo. Não gosto. Só que é isso, né, pessoal? Só não gosto mesmo. Depende do dia. Mas é bem difícil eu tomar leite, viu? Bom, pessoal, o nono fato sobre mim é que eu já cheguei a ter nove gatos. Sim, pessoal, nunca tive cachorro, como eu já disse no primeiro vídeo sobre 10 fatos sobre mim. Nunca tive cachorro, pessoal. E assim, eu não sinto falta de algo que eu não tenho. Eu prefiro gato, porque gato pode deitar comigo na cama. Cachorro já é mais agitado. Cachorro, sei lá, pessoal. Cachorro é muito diferente de gato. E por isso eu gosto mais de gato. Eu nunca tive cachorro, mas enfim. Quem tem cachorro, legal também, pessoal. Mas eu não tenho e nunca tive. E bom, pessoal, o décimo e último fato sobre mim é que eu amo desenhar. Tipo, eu desenho assim, pessoal. Não falo que eu sou profissional, mas eu desenho como, por exemplo, bonecas de estilista. Sabe bonecas de estilista? Aquelas bonecas de perna longa, isso. É assim que eu desenho, tá? Eu não vou mostrar foto, gente, porque eu tenho vergonha, tá bom? Mas enfim, pessoal, eu sou desenhista, também gosto de desenhar. E é isso. Eu levo mais como um hobby. Antigamente eu postava bastante os meus desenhos no aplicativo Like. Só que faz muito tempo que eu não posto, pessoal. Acho que já fez um ano eu excluí lá as coisas. Então eu não uso mais aquele aplicativo. Só que sim, eu postava as coisas lá. Hoje em dia eu não posto mais desenho nem nada. Só que praticamente toda noite eu faço um desenho por dia, pessoal. Tá bom, então? Mas foi esse o vídeo, pessoal. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês querem parte 3, comenta aí embaixo. Porque eu fiz esse vídeo porque vocês pediram parte 2. E realmente, pessoal, 10 fatos são bem poucos. Então eu sempre preciso ficar fazendo vários vídeos. Mas enfim, pessoal, obrigada por assistir. Deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscreve no canal pra você ajudar a gente. Porque logo a gente já vai chegar a mil inscritos. E eu não vejo a hora, pessoal. Mas é isso. Ah, pessoal. E não se esqueçam de entrar no meu grupo do Roblox. Porque lá eu estou vendendo algumas roupinhas. Algumas são 6 Robux. Algumas 5. Eu ainda não postei muita coisa, pessoal. Mas vão lá pra me ajudar. Se você tiver Robux, escolhe lá uma roupinha bonitinha. Vocês compram, tá bom? Tá tudo na descrição. É isso. Um beijo. Ah, pessoal. Quase que eu ia me esquecendo. Vocês, se vocês quiserem conversar comigo. É só vocês mandarem mensagem no direct do Instagram. Tá tudo na descrição, como eu já falei, tá bom? E, pessoal. Eu sempre tento responder todo mundo. E sigam lá. Porque quando tiver bastante seguidor. Eu vou postar lá. Quando eu for fazer vídeo. Vocês gravam comigo. Eu vou postar lá. Eu vou postar lá. Eu vou postar lá. Tchau, tchau.